Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de produto lançamento. Antes da data do lançamento, em meio que um acesso antecipado aqui, de Star Wars, a coleção 2, Shadows of the Galaxy. Eu estou aqui com três booster boxes, uma eu já abri na emoção, eu não consegui me segurar, mas eu guardei duas para a gente abrir aqui durante o vídeo. Essa coleção que lança agora, dia 12 de junho e pré-release está acontecendo nesse final de semana, eu vou jogar um pré-release. A Galápagos me convidou para ver o lançamento dessa coleção, a gente jogou um selado lá na Galápagos mesmo, então eu fui lá para São Paulo. No final desse vídeo vocês vão ver um pouquinho do meu vlog, de como que foi lá. No mais, eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha primeira booster box, que eu fiz uma batalha de booster quando eu estava lá em São Paulo, dentro dessa booster box para tentar pegar as coisinhas. Eu estou realmente jogando esse jogo, então por isso que eu peguei várias booster boxes e tudo mais, para tentar abrir as coisas aqui que eu preciso para melhorar os meus decks e tudo mais. Só um boxzinho bem gostoso aí, bem legal, para a gente ver tudo aí que vai poder acontecer aqui. Fiquem aí então, na torcida por mim, vamos que vamos, mais duas booster boxes de Star Wars então, coleção número 2. Já deixa o seu like, não sei porque que esse zoom ficou maluco aqui, né? Isso daqui acabou acontecendo desse jeito. Mas ó pessoal, eu abri aqui uma primeira booster box, ela veio com quatro lendárias, né? Eu não lembro ao certo quais foram, mas não veio nenhuma das que eu realmente queria, sabe? Mas veio o Kylo Ren, veio umas coisas bem malucas assim. Vamos ver se a gente abre umas coisinhas diferentes aqui no próximo rolê, né? Vamos para os boosters, né? Mesmo. Que essa primeira booster box aqui, eu estava lá na playground quando a gente estava abrindo isso daqui, fazendo essas batalhas de booster, e eu me considerei bastante azarado. Veio um evacuate, veio umas coisas meio perdidas assim, meio tortas. Agora, para eu achar essas lendárias que vieram aqui, vai ser um rolê meio maluco. Bora para as outras booster boxes que dão para abrir ainda. As que estão lacradinhas desde o começo aqui, aproveitar esse planetão do Darth Vader. Eu ainda devo receber algumas coisas da Galápagos, então eu espero conseguir fazer ainda mais alguns unboxings. Lembrando que Star Wars está super hypado, está difícil de achar esse produto, tá? No mundo todo, então assim, algumas lojas estão limitando a cada cliente poder comprar só uma booster box. É o caso, por exemplo, da minha loja local aqui, né? Então eu preferi nem comprar, porque estava tanto drama. Eu preferi comprar em outro lugar para nem gerar concorrência com o pessoal da minha liga local, para não ter falação. Aí, beleza. Está aqui. Vamos que vamos lá, Crisinho aí, da Fantasy Flight. É um jogo que, por enquanto, continua o drama. Não tem em português, mas lá no lançamento da Galápagos, eles falaram que sim, tem planos futuros desse jogo ficar em português. Não sabemos ainda se já é na próxima coleção, a coleção 3, ou se vai ser na coleção 4. Mas, futuramente, em algum momento, Star Wars Unlimited será em português, sim. Eu, particularmente, até gostava, né, da coleção ficar em inglês, mas eu entendo a quantidade de portas, né, que acaba abrindo, né, quando a gente coloca aí esse rolê em português, né? Ajuda demais. Está aqui, o booster continua, né, nesse papel desse jeito, né? Ele tem um pouquinho de foil, ele tem esse negocinho meio de glitter aqui, que ele vai deixando glitter no dedo. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas... Vai ficar uns glitter aí, ó, quando a gente começar a abrir, vai ele, solta um pouquinho umas coisinhas, cada booster vem com 16 cartas, todas elas em inglês. Deixa o seu like nesse vídeo, os vídeos de Star Wars são um pouco perigosos aqui no canal, né, para o algoritmo e tudo mais, mas vamos que vamos curtir esse lançamento antecipado. Torçam aqui para vir um tubarão de lendária, Paul também, talvez o Sabre Negro, eu não sei se o nome dele é exatamente esse, Mas, acho que é isso, das lendárias, assim, que eu mais quero tirar. E, putz, tem uma rara, o Darth Moe, que eu não consegui abrir ainda, eu já vi 7 booster blocks sendo abertas, tá? E nenhuma rara, simplesmente rara. Cara, é meio estranho, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Está vendo que o booster eu acabei de abrir e ele já tem um cortezão aqui, ó, reto. Estou tentando mostrar isso daqui, ó. Está vendo essa linha aqui, ó? É estranho, né? Eu acho que a qualidade das cartas do Star Wars Unlimited, eles ainda precisam aprender, porque as cartas, elas não ganhariam 10, sabe? Eu acho que em nenhuma análise. Estamos aqui com o Rei, versão normal, né? Finalmente aqui, uns personagens mais conhecidinhos. Aqui essa base, mas, Kanata, seja lá o que for. Aqui temos Timely Intervation, né? Cartas comum. Ó, aqui embaixo, as letras, tá? De Star Wars, elas dizem. Então, assim, o bronze com C, cartas comum. Em algum momento, a gente vai entrar no prata com U de Uncommon, né? Seriam as incomuns. O R de Rare, né? Vão ser as raras. O R douradinho. E o lendário é um L azul. O que a gente mais quer, mais vai importar com as cartas, são as que tem aqui o símbolozinho amarelo ou o símbolozinho azul. Lembrando que cartas que não tiverem a borda sempre é uma pool muito legal dentro do Star Wars, porque são, né? As hyperspace, né? As cartas sem borda. A borda de Star Wars eu acho muito feia. Eu acho que eles fizeram, inclusive, de propósito, porque aí as cartas sem borda, elas ficam muito bonitas, né? Porque aí elas ficam sem a borda feia do Star Wars. Eles fizeram isso 100% de propósito, vamos assim dizer. Então estamos aqui nas cartas como aí, ó. Por exemplo, essa daqui tá sem borda, tá vendo? Apesar de que esse negócio de movimento aqui foi um péssimo exemplo, né? Essa coleção tem mecânicas novas, como o Smuggle aqui. Tem o sistema de Bounty também, né? Essa daqui foi péssima pra mostrar, porque não tá com o texto ali. A gente pode mostrar depois. Olha, sinceramente, eu acho que tava muito cedo, né? Pô, tá na segunda coleção. Eles já colocaram alguns reprints, né? Na coleção 2, que é o caso do Surprise Strike. Eu acho que não precisava. Não precisava, de forma alguma. Temos aqui Ketsuonyo, como incomum. Aqui, daqui pra frente, é interessante, tá? Enfys Nest. Sundari Peacekeeper. E a nossa rara foi... Lendária no primeiro booster! Ai, meu Deus do céu. É uma lendária verde? Ai, meu Deus, é uma lendária verde. Eu não sei se tem uma lendária verde boa nessa coleção. Mas vamos que vamos. Endless Legion. Cara, carta de custo 14, gente. Review and number of resources you control. Cara... Não parece que joga, né, gente? Infelizmente. Ó, aqui uma foil, né? Todo booster tem. Essa foil aí de um Wookiee, né? Que é a mesma raça do Chewbacca. Tá vendo que as cartas parecem, gente? Que já vem... Ó, olha aqui no foil. Isso daqui é uma falha tensa, né? Tá vendo? As cartas já vêm com uma pegada meio white em mim, né? Eu acho que isso daí eles precisam melhorar demais. Ó, infelizmente, eu acho que a gente começou abrindo uma lendária meio mé, saca? Meio mé, não foi bom, não. Vamos lá. Temos aqui a Kira. Não sei, sinceramente, falar o nome de vários personagens aqui. Essa daqui também foi outra que voltou, né? Da primeira coleção. Essa daqui é a mesma que a gente abriu pra mostrar pra vocês aqui um exemplo, né? Já que isso aconteceu rápido. Cadê a nossa... A nossa hyperspace? Tá aqui, ó. Então, assim, ó. Essa daqui é a diferença do... Esse é o Pimp do Star Wars, tá? Isso é uma carta bonita. Isso é uma carta feia de Star Wars. É isso daqui. É a mesma carta. O que que acontece? O Smuggle tá ensinando o efeito. Esse efeito faz blá, 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 blá. Vira uma carta de Yu-Gi-Oh, né? Com um monte de texto. Aí, aqui não. Aqui, ó. Já fala só Smuggle. É uma carta mais minimalista. E sem a borda. Essa daqui é a versão Elite. Como que faz pra melhorar? Essas duas cartas, elas têm foil. Aí você vai pegar... Essa daqui sem borda, foil. Aí é o melhor tipo de carta que tem pra você tirar no Star Wars. Seria desse jeito. Eu, particularmente, tô do lado. Eu sei que as artes são estranhas, né? Comparadas com outros card games. Mas eu tô do lado da galera que acha massa, tá? Essa daqui é outro reprint também. Que veio desnecessaríssimo, na minha opinião. Bom, vamos lá. Amble. Temos aqui um Guild Target. Mais uma em comum. Spare the Target. A nossa rara veio o foil, é isso? Não. Uma rarinha aqui, que é o Dr. Evazan. Essa daqui vai jogar demais no Boba, né? E atrás temos um... Uma carta comunzinha tá aqui, ó. Ó. Perdão, galera. Eu tô meio mal. Vou torcer bem mais vezes no vídeo, provavelmente. Isla One Enforcer. Essa daqui é a raridade máxima de Star Wars. Tá vendo? Hyperspace foil. Esse daqui é o Supra Sumo do rolê. E aí você tem que proteger, porque isso daqui arranha muito fácil, entendeu? Estraga muito fácil. Mas se você tiver o deck todo desse jeito aqui, significa que você é rico. Aqui a gente abriu muito bem pro competitivo, tá? Essa carta aqui, vou precisar dela pro meu deck de Boba Fett, com certeza. Eu vou acelerar um pouco mais, viu, gente? Porque a gente vai abrir duas Booster Box, então senão a gente não termina nunca, né? Olha só que base bonita, né? Sem a borda também. Então vamos lá. As comunzinhas aí. E a gente provavelmente vai abrir todas, né? E várias vezes aqui. Outra também que foi reprint, aquela lá. Tem algumas cartas comuns aqui que eu acho que vão ver muito o jogo. Essa carta, na minha opinião, joga muito no pré-release. Ó. Torokaligan. Eu acho que essa carta também, se você tiver as cores, também vai jogar muito bem. Clan Saxon Gauntlet. Cara, eu já acho que é muito pesada, né? Turno 6 aí. Depende muito do que você vai abrir. Ó, ó. Que veio. Heroic Resolve. Tá aí. Essa coleção é muito focada em upgrades, né? Tem muitos upgrades que não tiveram aí na primeira coleção. Então a gente abriu aqui um upgrade raro. E aqui uma em comum, Crosshair. Que, se não me engano, foi um dos primeiros spoilers revelados dessa coleção aí de Star Wars, tá? Eu vou começar a abrir dos dois lados aqui pra gente não se perder muito. Vamos lá. Aqui a gente abriu o Han Solo. Que, inclusive, tende a ser um concorrente da Sabine, né? De novo, o deck agro aí. Que o Reprintizão que a gente viu. Aqui as cartas comum, elas vão se repetir com muita frequência. Aqui essas cartas Vanilla, né? Eu gosto muito. Essa carta é muito honesta, né? No pré-release, por exemplo. Eu acabei abrindo três dela lá no meu selado da Galápagos. Jogou muito bem essa carta. Olha só. O Chain Code Collector. Tá vendo o tanto que fica bonita, né? As cartas, pô, aqui eles estão repetindo muito, né? Esse efeito aí do Hyperspace. Aqui nessa daqui. Essa daqui, você vai acabar sendo obrigada a usar essa navinha, viu? No pré-release. Jetpack. Ó, uma carta que eu não abri ainda, tá? A mochilinha do Boba Fett. Eu preciso abrir a mochila do Boba Fett, galera. Não abri nenhuma ainda. The Armorer. Bonita também, hein? Mandalore, hein? Vai ter decks de Mandalore. Opa! Supreme Leader Snow. Vai jogar demais também. Custa oito, seis barra seis. Dá menos dois, menos dois. Pra todas as unidades não líder. Vai jogar muito, muito bem. Muito broken isso daqui. Ótima lendária. Comparado com a outra, né? Que a gente abriu. Bem melhor. Ainda não são as lendárias que eu tô querendo. Mas, melhor. Eu não jogo de azul, tá? Então, assim, não me ajuda muito, mas vira pelo menos uma moeda de troca, né? Imagino eu. Olha só, o novo Boba Fett tá aqui. E a gente já abre ele, né? Dessa forma aqui, a Hyperspace. Bonito, vamos assim dizer. Mas, assim, não se compara, tá? Pô, o Boba Fett amarelo. Absurdo. Esse daqui eu acho que vai demorar um pouquinho ainda pra funcionar as coisas aí do lado dele. Então, assim, pra você que gosta de Mandalorianos, né? Pô, essa coleção é focadaça neles. Tem muito upgrade. Tem muita coisinha, né? De Kylo Ren, da Rey. Né? Dos personagens mais novos. Ó, Cassian Under. Tem muita coisa, né? Das séries aí mais recentes. Então, assim, tá bacana. Tá bacana aí a temática das séries. Ó, a nossa rara foi Wrecker. Cartaça, tá? Excelente carta. Aqui vem um Gamora Retainer. Bom porque é uma foil, né? E Hyperspace. Essa daqui vai ser uma das cartas que vai mais jogar dentro do Competitive. Deve tá caro pra caramba essa carta. Então, isso daqui é rara com preço de lendária, se pá, tá? Então, um baita, um baita pull isso daqui. Juntamente com o finado Darth Mow. Será que a gente vai abrir um Darth Mow aqui? Darth Mow? Eu não sei qual que é a pronúncia exatamente correta. Ó, tá aí um Kylo Ren. É a primeira vez que eu vejo essa carta na minha primeira booster box. Eu não abri esse cidadão aqui. Então, tá aí o líder Kylo Ren. É um líder raro, que não significa muita coisa, né? Ele vai sair com menos frequência. Mas, tá aí. Moment of Glory. Tem várias cartinhas aí desse jeito, né? Vamos lá, galera. Segue na torcida aí pelas raras brutas, pelas raras broken. Star Wars ainda não é um jogo muito popular, né, galera? O booster dele é pra competir com o Magic, com o Flash and Blood, com o One Piece. Então, é aquele booster de 40 reais, né? 35, nada compete com o Pokémonzinho de 10 reais, né? Então, é um card game bem mais caro. A nossa rara aqui foi o General Riekan. Riekan. E veio uma em comum, o Kuiu. É isso. Um Fringe e um Rebel. Não sei se essa carta aqui custa 6, né? Não sei se o Rebel joga tão longe assim, se isso daqui funciona. Eu tô deixando os bulks aqui, né? O bulk, entre aspas, né? Porque eu não tô separando. Eu não faço a menor ideia do que que joga bem e o que que joga mal. Tô fazendo uma pilha aqui bem ruim, né? Não vai ficar muito funcional pra mim, não. Isso daqui depois. Vamos ver se eu começo a empilhar as coisas de uma forma bonitinha aqui, porque eu vou sofrer. Gente, que venha uma boa... Eu ganhei um seladinho lá com isso daqui, tá? Dr. Aphra. Boa, boa, boa. Boa, líder. Nossa, e ela veio bonita aqui, tá? Tá bem bonita essa daqui de Hyperspace. Muito, muito legal essa versão aqui. Eu curto colecionar. O meu sócio, o Douglas Bart, aí, abraço o Douglas Bart, ele normalmente não curte muito as cartas Pimp. Ele curte jogar com as versões mais humildes no Star Wars, mas eu já acho bem broken jogar com as cartas bonitas. Eu sou a favor de, pelo menos na hora que abrir, né, na Booster Box, comprar as cartas são bem caras mesmo. Mas, pô, se veio, né? Se veio, eu curto, por exemplo. Essa daqui. Essa daqui eu acho que tem um perigo de jogar no competitivo. Então, assim, se for jogar, tá aqui, tá na nossa mão. Já abrimos uma, né? Então, vamos com ela. Vamos com essa Hyperspace aí. Bounty Pose. Galera, eu nunca abri na vida uma Showcase, tá? Então, se por acaso a gente abrir uma Showcase, que é um rolê que você abre. Spider Mentor. Esse aqui é o culpado de quase tudo, né, do Star Wars. E safado, né? Tudo que aconteceu nos filmes aí. Ó, a gente ainda não abriu nenhuma extra rara, né? Nem lendária. Eu tô querendo abrir umas raras aí, lendárias extras aí. Cara, esse Darth Maul raro, eu tô achando que é a maior, maior mequetrefe aqui dessa coleção, viu? Assim como a mochila do Boba Fett, tá? Isso daqui tá como rara normal, mas assim, gente, não sai. Não sai, não sai, não sai. Vamos ser duas Booster Box aqui. Vamos ficar na torcida. Se a Galápagos mandar mais coisinha, a gente volta aqui fazendo mais unboxing. No finalzinho vai ter o vlog de como é que foi lá, tá? A gente vai dividir em três partes, né, esse vídeo. Basicamente, unboxing um, unboxing dois e o vlog. A nossa rara foi Survival's Gauntlet. Navezinha aí de custo cinco, azul, tá indo bem aí, tá caminhando bem aqui, né, as nossas... As nossas cartinhas azuis. Por enquanto, duas lendárias. Explicando um pouco do Rachel, tem 24 Boosters na Booster Box, então a gente vai esperar tirar quatro lendárias aqui, tá? Se vier mais do que isso, a gente estourou. Se vier quatro, é o que tinha que vir mesmo. Se vier menos, a gente teve azar. E pronto, vocês já entenderam o Rachel, né, de lendárias. Então, a cada seis Boosters é pra ter uma carta lendária. Esse é o Rachel oficial da Fantasy Flight, da própria fabricante, né, como a caixa tava lacrada. A gente espera que eles cumpram, né, esse padrão de qualidade. E a rara foi um Low Pike. Beleza, Underworld aí. E aqui mais uma comunzinha como foil. Nada de rara foi, a gente ainda não deu nenhum pulo do gato aqui, tentando ganhar uma lendáriazinha, nem nada do tipo. Aqui mais um aí do Han Solo. Mais um da basezinha. Nada aí também, né, do nosso Mandalorizão aí. Nada da mochila. Vamos ficar na torcida aqui. Take Captive. E a showcase, galera, é a cada seis cases, cada case de Star Wars Unlimited, a cada case de Star Wars, é isso? A cada duas cases de Star Wars Unlimited, a cada duas cases, tem uma showcase. Que é uma carta, seria a ilustração rara especial de Pokémon de CG. Cada case de Star Wars vem com seis booster boxes. Então, uma case não vem com uma showcase garantida. Se você comprar duas cases, também não vem com uma showcase garantida. Mas você está matematicamente no range ali, né? Dentro do alvo possível ali de abrir uma showcase. Tá aí a nossa rara foi o Omega. Cara, eu não tinha visto essa carta ainda aqui. Eu não sei nem te dizer se ela é boa, tá? Omega Fringe Clone. Não sei te dizer se essa carta é boa. Não tinha visto ainda esse rolê aí. Mas ó, toda rara, né? No geral, é bom você ter três cópias. Porque o problema do Star Wars Unlimited não é comum, não é incomum, tá? O problema do Star Wars Unlimited são as raras. E claro, principalmente as lendárias. Se uma lendária for boa o suficiente e ela usa três no deck, isso é sempre um caos. Porque se ela usa três no deck, todo mundo vai precisar. E pra vir três lendárias, são muitas booster boxes pra serem abertas. E hoje, por exemplo, nesse primeiro envio da Galápagos, acabou que aconteceu um padrão aí, né? Um formato padrão em todo o Brasil. que todas as lojas, independente do seu tamanho, receberam 16 booster boxes nesse primeiro envio. Que veio o Tobias. Não era isso muito que a gente queria, não. Aqui, mais uma vez, a FOIA comum. Nada de Darth Maul. Nada de mochilinha do Boba Fett. E a gente não... Eu não tô aqui escolhendo lendária, tá? Eu já falei pra vocês quais lendárias eu quero. Ainda faltam abrir duas lendárias nessa box. Eu tô falando pra vocês as cartas raras que eu quero, tá? Eu queria tirar uma delas na box, entendeu? Pelo menos uma, sabe? Eu não tenho nenhuma delas ainda. Pra você ver o drama, entendeu? E ainda mais com o produto faltando no mercado. Cada lugar com duas booster boxes, sabe? Com 16 booster boxes, né? Imagina. Ó, mais uma vez aqui. Rara, nada de rooflessness. Rooflessness. Mais um upgrade aí, né? Vários upgrades. A gente já chegou na metade dessa booster box aqui, pelo que eu vi. Vão ser duas, né? Nesse primeiro aqui. Tá aqui o Jabba the Hutt. Foi uma das primeiras, né? Ilustrações... Showcases que vazaram. Líder novo aí também. Não tinha aberto essa carta aqui também. Primeira vez que eu abro. Não sei se esse líder é bom, sinceramente falando. Mas, vamos que vamos. Vamos lá. Vamos torcer pelas nossas raras. Só quero, pelo menos, fazer o upgrade do meu deck de Boba, né? Ou Boba Fett, pra poder jogar. Pra isso, eu preciso abrir as cartinhas amarelas aí que eu já falei pra vocês. Spark of Rope. Não é uma carta ruim, mas uma rara aqui que é... Altering the Deal. Não é muito o que a gente quer. Não é uma carta ruim, ó. De novo, a foil veio uma incomum. A gente não está abrindo nenhuma foil, nem lendária. Seria incrível se a gente abrisse, né? Uma lendária extra. A gente fez isso na primeira coleção, né? A gente deu uma baita sorte de abrir um booster com duas lendárias. Em vídeo, né? Foi bem legal isso. Mas é muito, muito difícil. Então, aqui o rolê é... Um dia a gente abriu uma showcase. Isso seria completamente maluco. Seria um grande sonho pra mim abrir uma showcase um dia. Nunca aconteceu. Mas estamos tentando. Evidence of Crime. Veio antes essa carta, né? Por quê? E foi uma... Uma sem borda aqui, né? Atrás uma segunda rara. O Chewbacca. E atrás, uma comum foil. Duas raras no booster, então, né? E foi, infelizmente, a reprint. Duas raras no booster e nada da mochila do Boba. Nada do Darth Maul, tá? Não estou pedindo carta lendária aqui. Estou pedindo raras simples. Não saem, time. Não saem. Não saem. Daqui a pouco a gente vai começar a tirar raras repetidas, né? E aí vocês vão ver que esse negócio aqui está mal embaralhado pela Fantasy Flight aí. Esse negócio aqui... Tem que ver esse negócio aí. Tem que ver. Está aqui. Enterprising Lackeys. Muita carta, né? Com duplo verde. Você tem que ter, né? Os dois. No caso, o líder e a base tem que ser verde, né? Para você conseguir usar essa carta sem pagar extra. Punishing One. Tá bom. Foil, bonita, mas nada demais. Nada demais. Vamos lá. Gar Saxon. Temos aqui Jabba's Palace. E Reptable Hunter. Essa primeira aqui, ó. Está na hora da gente abrir mais uma lendária, né? Porque, pô, já abrimos duas no começo e ficamos o tempo todo aqui sem abrir lendária. Está na hora de vir a próxima lendária aqui. Será que vem o Tubarão? Tubarão, te amo. A New Adventure, essa carta vai jogar ou não vai, hein? Vocês aí que estão manjando, estão jogando. Vocês estão na aposta que a New Adventure vai funcionar? Echo. E atrás, lendária? Não. Hara. Hara. Hara azul. Suji. Sugi. Aí, aí, aí. Ishi. Ishi. Hara. Hara. Hyper. Arcteans Assault Cruiser. Eu não sei se essa carta é boa. Cara, já pensou se a gente abre um Darth Maul desse jeito? Que loucura que ia ser. Gente, meu celular direto está começando a tocar umas músicas do nada. Direto começa a tocar umas músicas do nada. É isso. Coisa de louco. Fan Exchange. Vem muitos líderes, né? Será que alguém hackeou o meu Spotify? A galera está usando e antes de escolher o dispositivo que vai começar a tocar, começa a tocar por aqui. Ó, muitos, muitos Hyperspace, né? E assim, o Hyperspace, vocês estão vendo que tem 262, né? O Hyperspace, ele tem numeração extra. Então, é como se cada coleção do Star Wars tivesse 500 e tantas cartas. Aí, é mó rolê para você completar. E assim, time, sim! Para cima! Boba Fett's Armor. É isso, cara. Precisava, não tinha nenhuma. É isso. Essa daqui, sim, pô. Queria três dela, né? Essa daqui, a gente quer que saia repetido. Pô, na primeira box não veio nenhuma. Agora, sim, pela primeira vez. Essa carta é muito broken, principalmente Boba Fett. Cara, o Boba Fett, ele fica praticamente invencível com essa gracinha aqui. É muito broken fazer o Boba Fett com esse daqui. É muito incrível. Os primeiros testes que a gente estava fazendo, eu vou colocar isso aqui junto das lendárias, tá? Até. Eu devia ter colocado o Wrecker também, porque foi uma rara lendária, na minha opinião, que a gente abriu aqui nessa box. É uma carta de, tipo, quase 10 dólares, sabe? Aquela Wrecker também lá, a de fogo. Eu já ia falar de fogo. Mas a vermelha, né? Aquele bichinho lá com aquela metralhadora. Acho que está naquele primeiro bolo ali. Também foi um belo loot que a gente pegou dessa primeira aqui. Ah, galera, agora eu animei com essa armadura aí, tá? Let the Wookie win, beleza? E aqui, mais uma comum, Slaver Frightener. É, time. Só falta o Darth Maul agora, hein? Pô, já pensou se nessa box vem tanto a armadura quanto o Darth Maul? Aí foi uma box bem da hora. Só que, assim, as lendárias estão indo para o espaço, né? Em algum momento vai ter que vir lendária, lendária mesmo, né? Cadê as lendárias dessa box? Ficaram tudo para o final aqui. Vamos ver. Próxima hyperspace aqui, eu vou mostrar para vocês também o que é que está acontecendo aqui. Cara, como que lê o nome desse bicho? Saca? Mercenary Gunship. Jetpack. Ai, 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 rara. The Chaos of War. Essa carta também, ela é bem simpática, tá? Ela é honesta demais. Chorus Camp Dissident. Beleza? Vou até pegar aqui também o nosso record, porque eu acho que são coisas que a gente pode ir dando uma moral aqui, né? Ó, ainda estou na primeira booster box, tá? Vou separar aqui o bulk. Ainda estou na primeira booster box. E ainda faltam duas lendárias. Senhorita Fantasy Flight. Galápagos Galápagos, que não tem nada a ver com isso, né? O pessoal só... Caraca, que booster bonito, hein? Tanto o líder quanto a base, né? Veio hyperspace. Bonito, bonito, bonito. Vamos lá, hein, time. Está na hora das lendárias. Está na hora das lendárias. Essa box, ela veio tão melhor. Ela está com cara que vai vir tão melhor do que a primeira box que eu abri. Ainda bem que é essa daqui que veio para o vídeo, viu? Ainda bem que é essa daqui que veio para o vídeo. This is the way. Braba, tá? Ai, ai. Rara. Verde, verde, vermelha, tá? Wild Hancor. Tá bom. Assim, na minha cabeça não funciona muito. Mais uma rara. Ué, duas? Double Trouble. Duas, né? Isso. Tem o set de Wild Hancor? Tem, né? Agora não é possível que não vai vir mais um, né? Desse daqui. E agora a gente tem. Veio dois, né? No mesmo booster. Coisa de maluco. Coisa de maluco. Dois Darth Maul. Duas armaduras do Boba Fett no mesmo booster. Não vem, não. Mas se viesse, ia ser broken também, tá? O Bosque, né? Que era uma criatura que jogava muito, inclusive, no deck do Boba. Nessa coleção, acho que não vai jogar tanto mais. Vai jogar, tipo, uma cópia. Vai mudar bastante a lista do Boba, com certeza. É, agora aqui ele ganha uma carta de líder, né? Também nessa coleção. Vamos ver, vamos ver. Galera, esse vídeo ele é gravado, renderizado, tá? Em Full HD aí, 4K. Então, se você quiser ler as cartinhas, vai pausando o vídeo. Rara verde. Ai, meu Deus. Será? Será? Ah, não é. Cube Event. Pra mim era o Darth Maul ali. Quando eu vi o 3, eu já desanimei. Paciência, né? Mandalorian Warrior. Gente, isso daqui é caótico, tá? Tem 3 boosters. Eu não vi carta lendária. Como eu disse pra vocês, era pra ter uma lendária a cada 6 boosters. Então, assim, desses 3 boosters é pra ter 2 lendárias aqui. Se não tiver, choro meu. Infelizmente, uma booster box com lendárias a menos. Pelo amor de Arceus. Ou sei lá, qual que é, né? A entidade aqui, qual que é o rolê. Qual seria o rolê aqui, galera? Que eu preciso chorar pela... Ai, meu Deus. E o Rara, cara. Rara, Val. E atrás... Lendária, lendária, lendária. 9. 9 foil. Ai, mas eu como extra. 9 foil é ele demais. 100 times. 100. Um Great Dragon. Ah, rapaz! E foil ainda! Puts! Cara, uma das melhores cartas da coleção. Se não for uma das melhores cartas da coleção. Isso daqui é muito absurdo. Pra você até jogador de Magic aí, seja lá o que for. Cara, custo 9, 10 barra 10. Ele tem Overwhelm, que é tipo atropelar. Qualquer carta que o oponente jogar da mão, ele toma na base o dano do custo daquela carta. Então, enquanto ele não responder... Até pra ele responder o Great Dragon. Vou responder o Great Dragon. Toma de dano. O custo da resposta que você tá jogando aí. É muito Broken isso daqui. Belíssima carta, tá? Só que essa carta aqui... Por ela ter vindo foil... Na minha cabeça, ela é um extra, tá? Ela é um extra. Ela não é uma lendária que deveria vir na box. Posso estar falando besteira. Mas pra mim... Ela é uma que não deveria estar ali, tá ligado? Deveria ter vindo 5 lendárias nessa box, tecnicamente. Na box, pra mim, tem que vir 4 lendárias normaizinhas, no lugar das raras. Ó. Em comum. Tá vendo que a numeração delas vai pra tipo Narnia, ó. 310 saca a numeração dessa carta. E é uma coleção que tem... Né? 262 cards. Ó. Lendária. Lendária de novo. Será que essa box ainda vai me pagar as 3 lendárias no final? Vermelho de novo. 9. Mais um Crate Dragon. 100, time. 100, pô. Eu nem sei quanto isso tá custando, mas barato não é não, viu? 2 Crate Dragon na mesma box. Da última vez que eu olhei isso na Star City, tava 40, 50 dólares. Ah, time. Caraca! Que coisa maravilhosa! Puts. Cara, bom demais, velho. Porque agora se abrir os Pou ali, é uma baita economia na hora de montar o deck agro. Ó. Pra eu ficar 100% feliz, matematicamente feliz, tecnicamente nesse booster deveria vir uma lendária simples também, tá? Pra vir 4 lendárias simples. E aquela foil foi na roleta russa ali, né? Que a foil pode vir qualquer coisa. Veio uma lendária no meio ali, né? Então foi uma baita sorte. Mas pra mim aqui deveria vir uma outra lendária, tá? Vamos ver. O Darth Maul só, só Arceus, né? Na causa. Mas pelo menos veio a armadura já do Boba Fett que eu não tinha visto ainda em 7 booster box sendo abertas. Ai, gente, eu tô nervoso, cara. Lendária? Rara, rara só. Darth Maul? Não. Tá. É isso, time. É isso. Carta bonita aqui pra pré-release jogaria bem. Bom. Nosso loot da primeira box, então, foi esse daqui com 4 lendárias. 2 raras muito boas, né? Com pegada de lendária. 2 lendárias muito boas. 1 lendária boa e eu acho que essa daqui é 1 lendária lixo. Lixo. Aqui a gente rodou. Começamos mal, melhoramos bem depois, tá? Eu não sei se essas 6 cartas pagam, tecnicamente, o preço da box. Mas a gente tentou, certo? Tentamos. Vamos pra segunda, né? Vamos pra segunda aqui de novo, pro Darth Vader abençoar. Vamos aqui mais uma vez. Eu não sei muito o que tá acontecendo, mas parece que o zoom dessa câmera tá caindo, né? O zoom da lente não tá segurando muito mais e eu acho isso assustador. Ele está abrindo. Vamos lá pra mais 24 boosters. Vida nova, tá? Vida nova, box nova. Então deixa o seu like aí. Duas booster boxes no mesmo vídeo. Coisa boa demais, né? Pra acompanhar. Eu não sei se vocês preferem ver de longe ou ver de mais perto. Então, realmente eu não sei. Eu acho que eu vou voltar o zoom porque eu acho que vocês preferem ver de mais perto, né? Pô, assim fica muito longe. Dá mais um jogo que vocês não conhecem muito. Eu tô achando que esse zoom, ele tá caindo mesmo, viu, time? Eu vou ter que ver isso daí. Ai, ai, ai. Cadê o Rafael Balô? O Rafael Balô vai ter que me salvar nessa. Será que o meu zoom quebrou aqui, né? Da lente? Ele tá pesando, sabe? Ele tá rodando sozinho, automaticamente. Isso é muito ruim, viu? Muito ruim isso daí ter acontecido. Tecnicamente, o zoom era pra ficar preso, né? Você travou o zoom, travou. Vamos lá, Ketsuonio. Vamos ver se começamos bem com raras aí. Se vem mais uma mochila. Ó, rara amarela eu gosto. Não essa, né? O ômega, mas tudo bem. Aqui uma incomum. Fen-ral, mas... Hyperspace, foil, né? Tudo do melhor possível aí que poderia acontecer, pelo menos, pra gente brincar. Ó, o Lando. Eu não lembro se o Lando saiu naquela primeira booster box ali. Mas... É isso. Eu tô feliz que veio dois crates ali. Se quiser vir mais um crate aqui, ou pelo menos um... Um pole aqui. Pra gente poder jogar de vermelhinho ali, bonitinho. Vamos ver. Cassian Under. O crate, eu prefiro abrir... Ó, a primeira lendária tá aqui já. É uma lendária verde. Mandalorian. Item. Sim, time! Sim! Sim! Começar desse jeito, pô! The Darksaber. Se pá, a carta que tá mais cara da coleção no momento, né? Essa é a lendária que a gente quer abrir também, pô. Logo de começo. É isso, time. Pra cima. Vamos, booster box. Não desiste de mim, não, pô. É isso. Essa carta aqui, com certeza, também vai jogar pra um caramba, tá? Maravilhosa aí. Ótima a primeira lendária dessa box. Vamos lá. Se essa box vir melhor do que a segunda box ali, perfeita. Sabe? Eu tô falando segunda box porque eu abri uma primeira já. E a primeira minha foi bem lixo, tá, time? Pô. Começamos bem. Gente, um Darth Moe, sabe? Eu nunca vi essa carta do Moe. Nunca vi. Será que existe mesmo? E é raro. É raro, gente. O trem é só raro. Como que não abre? Oito booster box. Essa é a nona booster box que eu estou vendo sendo aberta, tá? Nunca vi um Darth Moe sendo aberto. E ainda não. O Rotshot. Não sei se essa carta é boa, né? Esse upgrade é bom. Comunzinho aqui. Covetous Rivals. Vai dando um ânimo, né? Que a gente vai vendo várias Hyperspace Poi. Vai dando aquela vontade de pimpar o deck. Mas depois você vai vendo que a dificuldade de abrir essa estreia é difícil demais da conta. É coisa de maluco. E a showcase, hein, galera? Que dia, hein? Será que um dia... Eu nem sonho, sabe? Com showcase, assim. Eu fico sonhando aqui. Eu queria que viesse uma rara. Queria que viesse a mochilinha do Boba Fett. E queria que viesse Darth Moe. Ó, Dr. Evazan. Essa daqui eu já fiz o set. Então essa primeira aqui já está pra troca. Mas carta muito boa. Vai trocar sempre, né? Todo mundo vai querer isso daí. Ótima moeda de troca. Dá pra trocar por outra rara, por exemplo. Competitiva que não tenha saído, né? Nas minhas boxes. Pra ir fechando, assim. Vamos lá. Tecnicamente, pelo mesmo preço também, né? A gente ainda não tem uma liga, né? Pokémon de Star Wars. Mas dá pra ver pelo Star City. É onde a gente mais pratica, né? Os preços. Uma rarinha. Demaralder. Tá bom. Vai jogar também. Joga bem. Essa daqui eu acho que eu já fechei o set. Já tenho as três. As que viram extras também já estão pra troca. Joga no deck de... No novo deck, hein, né? Pequenininho, rápido aí. Explosão. Acho que no deck é de Han Solo, né? Não tenho certeza agora. Mas eu vi que tá jogando legal aquela lá. Bonita aqui essa, Thay. Será que tá na hora aí das... Ai, ai, ai. Time, sempre um drama. Vermelhinho. Heroic Resolve. Tá aí, ó. Essa daqui veio nas duas booster box. Será, então, que vai vir mochila do Boba Fett nas duas? Não reclamaria, tá? Não reclamaria. Caramba, velho. O booster veio todo, né? Olha só. A carta aqui, ó. Já tá, né? Já veio com o Whitening aqui, né? Levantado. O Kylo Ren veio todo torto aqui, ó. Mas veio de Hyperspace esse Kylo Ren, né? Bonito. Eu já tinha Rage e Hyperspace. Então, agora, tô quase aí tendo todos os líderes, né? De Hyperspace aí dessa coleção. Saiu um pouco mais fácil os líderes de Hyperspace. Eu não sei se eles mudaram o Rachel dessa coleção. Cara, reprint na coleção 2. De um jogo que só tem duas coleções, pra mim, é falta de respeito. Rara só. Previzla. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza. É, essas aqui são as que mais vêm com defeito, sabe? Não tem o que fazer. Ó, mais líder de Hyperspace, né? Dessa vez aqui o Boss. A gente ainda não tinha aberto ele assim. Por enquanto, apenas uma lendária nessa box. Mesmo que seja foil, né? Ou não foil. Vamos torcer aí pelas quatro lendárias que seja. E as rarinhas, vocês já sabem. Preciso de Darth Maul ou mochilinha do Boba Fett. Ó, Inspire Mentor. Saiu nas duas, né? Essa daqui. E as que a gente quer não sai, não. Não sai duas raras delas, não. Darth Maul nunca vi, tá? Nunca vi a carta do Darth Maul em nove booster box. Eu nunca vi. Por isso que eu falo pra vocês. É o tipo de rara lendária, sabe? Ela é rara, mas ela se comporta como lendária. Bonita ficou essa carta, né? Hyperspace. Tem umas que ficam mais bonitas. Porque ficam mais coloridas, né? Incomum. Pô, podia ter sido, né? Essa Millennium Falco aqui, que ela... Ela é muito pior, né? Do que a outra, assim. Não dá pra comparar, não. Rara. Triple Dark Rage. Acho que não, né? Acho que não, acho que não. Apesar de ser amarelo-preto. Cês acham que vai ter potencial? Triple Dark Rage. Sai, Joe. Cês veem em jogo? Conseguem ver jogando isso daí? Conseguem ver acontecendo? Muitas navinhas. Ai, ai, ai. Tem um trem brilhando aqui? Ou é só o reflexo? Só o reflexo. Pra mim tava brilhando igual borda de Pokémon, assim. Super bonitona. Mas não. Quem vem? Rara. Low Pike. Ou seja, nada. Rara Foil. Quem vem? Tobias. Que... Não é uma rara top, não. Não é das raras... Top das galáxias que a gente quer ver, não. Paciência, né, time? Faz parte. Bosquezão. Nosso líder. Tá aí a base. Vamos que vamos. Vamos que vamos, time. streaming. Spark of Rope. A nossa rara foi um torfo. E a Foil comunzinha, Houncing Nexo. Essa carta é uma das mais feias dessa coleção. Com todo o respeito aí, Leonardo Giammichelli. Nada contra o teu trampo, né? Nada contra Leonardo. Só não gostei dessa carta. Essa carta eu acho ela nada, nada a ver, assim. Não gostei. Vamos que vamos. Por enquanto, o que sobrou dessa box, que começou bem, foi só o Darksaber. Só o Darksaber até agora, hein? No mais, aqui a gente tá sofrendo nessa box 2. Vamos ver. Do nada, um Darth Maul aqui já salva a gente. Darth Maul ou Darth Maul? O que é que é o top pra vocês? Como é que é a pronúncia, a melhor pronúncia? Pra vocês aí que são fãs de Star Wars, eu gosto muito de falar as coisas do jeito certo, né? Remnant Reserves. Ó, lendária. Lá vem ela. Dryden Vos. Putz. Não é o que a gente quer, né? E é uma carta capturada, então o deck tem que ser voltado pra isso, né? Cartas que você fica capturando ali, puxou. E aí você ainda tem que jogar isso pra fazer ela voltar pro seu lado. Cara, meio rolê demais, né? Rolê, rolê demais essa lendária aqui. Essa é a lendária boba, na minha opinião. Deve ser dessas lendárias baratinhas aí. Lendária baratinha. Deve ser cara isso daí, não. Tem uma cara de joga só no C, 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 talvez no C. Complexo, né? Ficou bonita também essa nave aqui nesse Hyperspace. Nossa rarinha aqui é um Chewbacca. Novo Chewbacca, né? Primeiro Chewbacca já era bem chato também, né? Tem uns Chewbaccas que tancam demais da conta. Eles seguram muito bem a onda. Muito bem. Vamos lá. Ondo. Dale que dale. Pirate Battle, blá, blá, blá. Essa daqui joga bem, tá? No pré, né? Sim. Essa daqui é reprint, né? Mas como essa é uma coleção mais de... De... De upgrades. Eu acho que ela vai funcionar no pré mesmo, sabe? Assim já. Lendária. Lendária 4 e Second Chance. Ih, time. Eu abri uma dessa daqui, Hyperspace, e não comemorei. Não sei se essa carta é boa aqui não, tá? Eu acho que não, sabe? Ai, 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 ai. Tô preferindo... É, eu tô achando que aquela outra box que a gente abriu dois crates... Tá bem melhor, hein? Três lendárias já nessa box aqui, nada demais. Agora eu vou torcer por Darth Maul, vou torcer pelas rarinhas, né? Pô, vai, um Darth Maul aqui e um... E uma mochilinha, vai. Mochilinha, mochilinha, boba fete. Mochilinha do boba fete. Rara normal, não tô pedindo muito. Não tô pedindo muito. Mandalorian Armor. É a armadura, mas não é ainda a mochilinha que a gente quer. A gente ainda pode tirar uma foil aleatória aqui, né? Uma foil maluca de um rolê que a gente queira, né? Igual a gente tirou o crate ali, né? Estouramos com aquele crate ali, foi bem. Foi muito bom abrir aquilo ali. Vamos lá, time. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sim! 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 Porque aí o deck tá indo, cara. O deck tá indo. Mais um só. Mais um aí de algum lugar. Amanhã eu abro ela no pré, vai. Já tem duas. Tá fechando o deck. Tá fechando. Tá fechando. Essa daqui é... É gostinho de ultra rara. Será que o Darth Maul vem agora? Agora é Darth Maul, hein? Será? Será, será, será? Duas armaduras já. Duas armaduras. Ó, mais um líder que não tinha vindo ainda de Hyperspace. Veio agora de Hyperspace pra gente deixar guardado ali, né? Todo líder é bom, né? Tem um ali. Vai que um dia joga, né? Aí você já deixa ele separado. Precisa guardar mais do que um também. Vamos lá. Jetpack. Rara. Verde. Sei, time! Que sequência! Caraca! Que dois boosters incríveis! Bom, pela dúvida, né? Se é Darth Maul, Dark Darth Maul. É só Maul, né? Tá ele aqui, pô. A nossa que a gente queria tanto. Eu não tenho dois Darth Vader, saca? Da coleção anterior. Eu não tenho três. Então esse daqui é o meu terceiro Darth Vader agora, sabe? Umzinho desse daqui. Pô, finalmente um, né, cara? Um, gente. Um. Tinha que vir, pô. É a primeira vez que eu vejo essa carta na vida, gente. Pô, o trem não sai, gente. Não sai, não sai. Que coisa de louco. Vai jogar muito essa carta aqui. Muito broken. Armadura. E bom. Na mesma booster box. Incrível, hein? Com o Darth Saber. Melhorou essa box, né? Tava com uma carinha meio tança, né? Essa booster box. E agora já começou a reagir legal. Vamos ver qual que vai ser a última ultra rara aqui. A lendária, né? No caso. Cabeça vai sempre pra um lado do Pokémon aí. Rara. Rara preta. Altering the deal. Pô, rara é um rolê, sabe, gente? Nunca é ruim. É difícil você ter o set das raras. Ter as três raras que você precisa. Como vocês estão vendo aqui, abrindo muito a booster box, você não abre, sabe? Você não abre. Então, é sempre bom rara. Precisa. O máximo possível. Vamos lá. Aí, aí, aí. Incomum. Incomum. Putz, podia ter vindo a rara, né? Hyperspace. Rara. Jungle Fat. Tá bom. Rara de novo. Beleza. Rooflessness. Rooflessness. Sequência aí de mais raras, né? Sempre bom. Essa coleção não tem base rara, né? Então, a gente não fica queimando rara também com as bases malucas ali. Vamos que vamos. Estamos no finalzinho já dessa box 2 aqui. Esse vídeo vai ficar bem longo, porque ele vai ter o unboxing dessas duas booster box. Ainda vai ter o vlog lá. The Chaos of War. Eu gosto dessa carta. Então, a gente pegou duas aqui, né? Agora já. Comunzinho Hyperspace. Veio o Guavian Antagonizer. Tá bom. Nada demais também. Nada muito chamativo. Vamos lá. Acho que estamos nos últimos 6. Não sei se são os últimos 6 ou os últimos 4. Os últimos 6, pelo visto. Os últimos 6. Vamos lá. Brilha. Brilha aí, brilha aí. Brilha aí, box. Traz uns negócios malucos aí. Vem mais Mou. Pode trazer mais Mou. Pode trazer mais armadura do Boba aí. Dá nada. Pode repetir as raras. Se quiser repetir as lendárias também, que já saiu. Não saiu o Pou, mas pode sair mais. Aí, custo 3. Cubva. Inclusive, né? Essa daqui já saiu. Se quiser sair mais um Mou, né? Um Mou pode sair mais um Mou. Tem problema, não. No ai problema. Vamos lá. Reputable Hunter. Wanted Insurgents. Vamos lá. Ficou bonita essa carta aqui também, né? De Hyperspace. Tem umas que chamam muita atenção. E aí, time? Vocês são da galera que tá gostando das artes do jogo do Star Wars. Que são únicas, tá? Eu acho que um filme disso daqui, uma animação, ia ficar bonito. E não é pouco bonito não, sabe? Snoop Down. Tá bom. Comunzinho aqui. Cartel Turncoat. Beleza. Nada demais ali também. Cara, eu acho que tinha, era só mais 4, né? Eu achei que tinha 6, mas... Só mais 2 ali. Eu tô completamente maluco. Tá faltando uma lendária aqui, né? Só veio 3 lendárias nessa box. Até agora. Só 3 lendárias. Faltam 2 boosters. Será que os últimos boosters da box sempre vêm lendária? Na outra aconteceu isso também, né? Rara Hyperspace. Zanadu Blood. Atrás dela, outra rara. Duas raras no mesmo booster. Uma Val. E atrás, a Foil. Uma Incomum. And Tinsin Reward. Cara, não veio lendária ainda. Gente. Será que não vai ter lendária no último booster? 3 lendárias só nessa box? Será? 3 lendárias na box? A Showcase já foi, né? Já foi de Showcase, né? Ao todo aqui no canal, a gente já abriu o quê? Uma 6 booster box? Com essas duas de hoje? Acho que a gente já deve ter aberto uma 6. Então, quando a gente abrir 12, a gente já vai poder reclamar com propriedade. Falar assim, olha, já dava pra ter visto pelo menos uma Showcase aqui nesse canal, né? Já dava. Matematicamente, a gente já abriu o suficiente pra ter. Vamos lá, nosso The Last Pack Magic. Tem que ter uma lendáriazinha aqui, hein? Será? Será? Rara. Não é possível, time. Não é possível. Será que vai vir igual o outro? Vai vir lendária, foio? Não, comum. Caramba, time. 3 lendárias só na box. Darth Maul aqui, boba, beleza. E 3 lendárias na box. Que começou com Darksaber. A outra box veio com 4 lendárias, sendo que uma delas foi foio. Estranho, né? Faz parte, faz parte. Então, estão aqui os conteúdos das duas booster box. E no fim das contas foram... Primeira box, essas 4 lendárias. Segunda box, essas 3 lendárias, tá? Então, foi isso daqui de lendária. 7 lendárias ao todo nesse vídeo. E de rara, rara broken mesmo, assim, que eu queria muito abrir, que eu precisava. Fora o Doutor, né? É que o Doutor vai ser mais barato. A gente abriu 2 do Doutor, não abrimos nenhuma, né? Da menina ali. Foi isso daqui que veio. Né? Foi basicamente isso daí que veio. Na primeira aqui, pra eu mostrar pra vocês o loot de 3 boxes. Pra vocês verem que não tá fácil, tá? E aí, vocês ainda veem com essa notícia de que as lojas não estão deixando você comprar mais do que uma booster box, certo? E aí, enquanto não tem essa reposição no mercado, você fica nessa situação de que se você não compra, né? Não consegue comprar as booster box, você nem monta os decks. E aí, automaticamente, não tem as cartas no mercado de avulsa. A galera vai pedir com toda razão, né? O mercado clássico, né? Oferta, procura. Vai pedir o preço que quiser. Será que eu coloquei as minhas lendárias em algum lugar, cara? Porque parece que elas não estão por aqui. Deixa eu procurar aqui. Dejeita aqui de cabeça pra baixo, fica melhor. Procurando as raras aqui também. Parece que elas... Ó, aqui as minhas lendárias. Essas foram as lendárias da primeira box. Rara top, 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 top. Aqui, ó. Essa menina aqui, ó. Joga muito, tá? Não veio nenhuma nessas duas boxes. Mas eu já tenho set dela. Bazine e Nettle. Joga muito essa carta. Por sorte, eu já tenho set dela. Por sorte. Então, na minha terceira box, veio um dela, tá? Veio uma cópia dela. Então, vocês estão vendo o tanto que é complexo, né? E as quatro lendárias que veio da minha primeira booster box. Vocês viram aqui as duas. Essa daqui que eu abri em off, né? Fazendo batalha lá na emoção. Veio Kylo Ren. Veio Second Chance, só que Hyperspace. Veio S-Evacuate lá no da Galápagos. Vocês vão ver que eu abri um Evacuate desse daí. Lá no meu vlogzinho, no final desse vídeo. E a Finalizer. Que eu não faço a menor ideia. Essa daqui vai jogar. Eu acho que não. São todas as lendárias que eu tenho dessa coleção até o momento. Muito feliz por ser o detentor de dois tubarãozinhos desse. E é isso. Muito próximo também de fechar o deckzinho do Boba, tá? Tá quase fechando. Time, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de unboxing. Eu gosto de lembrar vocês que ele não acabou. A gente tá fazendo um vídeo aqui, um compilado aqui de muitas coisas. Então agora vocês vão assistir como foi o meu vlog lá da Galápagos, tá? Uns takezinhos aí pra mostrar como é que foi. Eles convidaram vários influenciadores pra conhecer a coleção nova. Explicaram pra gente como é que vai ser um pouco do futuro, né? Que essa segunda coleção ainda é muito igual à primeira, né? É um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas na terceira coleção eles já planejam, né? Porque as decisões são tomadas muitos meses antes. Então pra terceira coleção foi quando foi tomada a decisão, quando eles, né? O mundo todo viu o problema da primeira coleção. Não faltou só no Brasil, faltou no mundo todo, né? Star Wars Unlimited. Foi um sucesso muito maior do que todo mundo tava esperando. Então é isso. Vai melhorar bastante coisa na terceira coleção. A Galápagos pretende sim trazer isso em português. E vocês vão ver um pouquinho aí de como foi esse showroom da Shadows of Galaxy. E eu espero que vocês gostem. Torçam aí por mim no pré-release. Espero que vocês estejam gostando. Até o próximo vídeo de Star Wars Unlimited. Não esqueçam de interagir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí jovens, aqui me fala o Tio Sam. E hoje eu vim pra esse showroom da coleção nova do Star Wars Unlimited. Então vamos começar aí como é que tá esse set 2. Vou aprender um pouquinho das mecânicas. E valeu demais aí galera da Galápagos que me convidou pra ver esse evento. Vocês vão ver vários takes aí. Espero que vocês gostem. Bom galera, acabei de jogar minha primeira partida de selado aqui de Star Wars da coleção nova. Foi muito da hora que eu consegui ganhar a minha partida. E aí eu ganhei um booster de Wicked Play. Que saíram as cartinhas ainda anteriores. Mas foi muito da hora que eu já consegui a informação de que os boosters do Wicked Play dessa nova coleção vão funcionar exatamente como o da coleção passada já tava funcionando. Então são ali aquelas 20 cartinhas. Cartinhas que tinham nos decks. Podem vir de uma forma mais bonita. Cartinhas raras. E também as lojas vão continuar recebendo o suporte. As lojas que receberam essas booster boxes ainda vão ter... Por exemplo, na minha cidade eu tenho uma loja que tá tendo esses boosters. E é muito tranquilo. A gente vai jogar semanalmente e não tem faltado. Então isso tem sido muito legal pra comunidade. A gente sabe que ainda tem muitas cidades que não tem. Tem muitas lojas que não receberam. Mas eles estão olhando pra isso. Outra coisa muito animadora foi que a segunda coleção de Star Wars terá um aumento já. Mas a correção definitiva dos produtos no mercado a gente espera que venha na coleção 3. Porque essas decisões demoram meses pra acontecer. Então o que tá acontecendo agora foram decisões tomadas meses atrás. Então já na coleção 3 a gente parece que vai ter uma baita correção do mercado. A coleção 2 chega pra mudar muito do meta. Muitos decks diferentes. Então muita coisa deve acontecer por aí. Muitos decks diferentes. Muitos decks diferentes. A linha de produtos continua sendo a mesma. A Booster Box que já tinha na primeira coleção. Segue sendo a mesma Booster Box sempre. O deck inicial. Segue sendo um deck inicial duplo. De vilão lutando contra o bem. Seguindo ali contra os dois lados. E o kit de para-release com carta pro e tudo mais. Igualzinho. Mesma coisa. Só mudou a cor tecnicamente. A linha de acessórios da Game Genetic segue sendo oficial e licenciada de Star Wars. Tudo funcionando de forma normal. É um grande coquiricola. A primeira coleção foi um sucesso. Tecnicamente essa segunda coleção tem tudo pra ser também um sucesso. Então sim. Estamos todos muito animados. E esse final de semana eu já vou jogar também o pré-release na minha loja local. E esse final de semana eu já vou jogar.